Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque você ganhou R$194,67 em jogos de graça. Sim, jogos pagos que ficaram de graça. E nesse vídeo você vai resgatá-los. E ainda vai ver novos jogos de graça, também temporários, para você jogar jogos grandes. Além de promoções insanas de jogos insanos nunca vistos antes. Então se prepara, você vai ficar surpreso com o que vai ver aqui. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre. Entidade cósmica, cuja razão da existência é fazer o pobre aproveitar coisas de rico, balanceando o universo. Então preparados? O primeiro jogo de graça que você ganhou fica na loja Robote Cachê. Basta acessar o site store.robotecache.com, clicar nesse banner aqui, Free Game. E você vai poder resgatar aí o jogo Torment Tides of Numenera. Ele custava R$65,99 e agora está totalmente de graça para você resgatar e jogar pelo launcher dessa loja Robote Cachê. O launcher tem suporte para conquistas do jogo. E esse jogo ganhou avaliações muito positivas de vários sites especializados. Como por exemplo, 9 de 10 no GameSpot. 9.5 de 10 no CGM. 8.8 de 10 no IGN. E quase nota máxima na PC Road. Esse é um jogo de RPG single player isométrico, com um foco bem forte na narrativa. Então aproveite, porque é como diz aqui no livro sagrado dos pobres. Bem-aventurado o pobre, que já aproveitou o litro de refrigerante para colocar água na geladeira. Pois este terá salvação e entrará no reino dos pobres. Então seja um pobre inteligente e entre no meu reino para ser um pobre feliz junto comigo. Então siga os meus conselhos. Ame jogos gratuitos, como os próximos dois que eu vou te mostrar aqui. Que vão somar R$194,67. Que você vai ganhar. E também esses 36 jogos aqui que você pode resgatar de graça para ser para sempre seus. Aqui na Amazon Games. Sim, você pode ter de graça Star Wars The Force Unleashed. E até o meu favorito desse catálogo, que é o Metal Slug 4. Olha eu aqui jogando o meu. Você precisa de uma assinatura Prime para resgatar esses jogos, mas eu tenho um segredinho. Basta você acessar qualquer vídeo meu, incluindo esse. Vira aqui na descrição, clicar em mostrar mais e clicar aqui no primeiro link. Teste Amazon Prime de graça 30 dias. Você vai ser levado para essa página, da qual você vai poder resgatar de graça. 30 dias aí do Amazon Prime. E com os seus 30 dias grátis, você pode resgatar todos esses jogos. Eles vão continuar sendo seus, mesmo depois que a assinatura vencer. E vale lembrar que no site gaming.amazon.com, com a assinatura Prime, você ainda pode resgatar o Payday 2. É só entrar no site, clicar em resgatar, você vai ganhar um código e vai fazer o resgate lá na Epic Games. Então aproveite. E está vendo esse jogo aqui? Você também ganhou ele de graça. E ele é insano. Mas insano também é comprar seus gift cards na loja Rei dos Coins. Porque aqui é seguro, a entrega é rápida e tem uma variedade enorme. Então é isso mesmo. Na loja Epic Games, no dia 10, ao meio-dia. Eu estou postando esse vídeo um dia antes, para dar tempo de você aproveitar também o Blooms Today e o Loopy Hero. Então se você está assistindo esse vídeo, não perca, resgate esses dois jogos. Porque dia 10, eles vão sair do catálogo gratuito ao meio-dia. E vai entrar aqui esses dois jogos. Que inclui o Europa Universalis 4. Que custa R$107,99. Somando até agora R$173,98 de jogos pagos que você ganhou de graça. E você vai querer jogar esse jogo. Para começar, ele foi muito bem nas críticas. Levando nota 87 no Metacritic. E ele também foi muito bem nas avaliações de usuários lá na Steam. Com avaliações muito positivas. A média de tempo jogado desse jogo na Steam é de 29 dias e 10 horas. Inacreditável. O jogo vai colocar você no controle de uma nação. Ao longo de 4 séculos. Em guerras constantes. Nesse aqui é um jogo de estratégia. Que vai te prender bastante. Então aproveite. E você tem também o jogo aqui, Keeping an Eye on You. Que custa R$20,69. Somando quase R$200,00 de jogos ganhos. Só nesse vídeo, mas calma que tem mais surpresa. Você vai ganhar mais. Mas antes de eu te mostrar. Esse é o jogo baseado em um livro do World. Onde você vai ter que investigar a vida. Para encontrar o responsável por uma série de crimes pesados. Esse jogo possui nota 77 no Metacritic. E uma quantidade inacreditável de prêmios. E vindo aqui agora para o site da Ubisoft. Ou launch a Ubisoft Connect. E você tem uma surpresa bem agradável. Principalmente para o pobre. E queria jogar Assassin's Creed e não tinha dinheiro. Relaxa. Porque eu usei os meus poderes. E dia 10. Você vai poder clicar aqui em eventos gratuitos. E você vai ter totalmente de graça para jogar por 4 dias. Vários jogos da Ubisoft. Incluindo o Assassin's Creed mais recente. O Valhalla. Se você clicar aqui. Você vai poder inclusive. Fazer o download do jogo em qualquer plataforma. PC, Xbox ou Playstation. E deixar o jogo já pronto. Para você começar a jogar. As 13 horas do dia 10. E vai acabar as 9 horas do dia 14. Ou seja, dá até tempo de você rushar e zerar o jogo. Ou não. Mas dá para aproveitar bastante. Ah, mas você é um pobre. Muito fã de jogos de RPG. Está louco no Baldur's Gate. Relaxa. Sabem quem também é muito fã de Baldur's Gate 3. Que foi recém lançada e está um sucesso absurdo. A loja GOG. Inclusive até postou em seu Twitter. E fechou as portas para os funcionários jogar aí o game. E como se não fosse o suficiente. Influenciados pelos meus poderes. Liberaram a possibilidade de você ganhar uma das 10 chaves. Simplesmente entrando no Twitter deles. E comentando nesse post aqui. Um verso bem humorístico de música de taverna. Contando aí aventuras de um personagem em Baldur's Gate. Se você se considera um pobre criativo. Escreva aqui o seu verso. Lembre de traduzir em inglês. E comente que você pode ganhar uma das 10 chaves. O jogo está valendo R$199. Mas as surpresas não param por aqui, meu amigo pobre. Porque a loja ainda disponibilizou um grande evento de promoções em jogos de RPG com até 90% off. Basta acessar a loja GOG. Eu recomendo muito vocês jogarem um jogo por aqui. O launcher da GOG é ótimo. Tem suporte para conquistas em alguns jogos. Essa é a animação das conquistas na loja GOG. Muito linda. A minha segunda favorita. Temos promoções simplesmente absurdas. Como por exemplo, Dragon Age Origins. A Ultimate Edition. Que deixa de custar R$99 e passa a custar R$24,79. Esse é um ótimo jogo de RPG. Muitos consideram o melhor de toda a franquia. O jogo mais complexo e com mais profundidade na gameplay. Temos também o clássico Deus Ex Got Edition. Por apenas R$1,79. Ótimo clássico aí para você jogar. E ser um pobre. Mais feliz. Outro que eu recomendo fortemente é o jogo disco Elysion The Final Cut. Que deixa de custar R$75 e está por R$18,89. Esse é um dos jogos mais bem avaliados de toda a história do mundo dos games. Ganhando nota 97 no Metacritic. Dê uma olhada nas notas dos sites especializados. Que incluem nota máxima na GameSpot. Nota máxima na IGN. E vários outros sites especializados. Além, é óbvio, vários prêmios. O forte desse jogo é a narrativa e a possibilidade de escolha. Fazendo o seu jogo ficar único e imersivo. No jogo você vai ser um detetive com um sistema de habilidades único. Temos também um jogo mais novo da série Deus Ex. Que é o Making Divided. Essa é a Digital Deluxe Edition. Edição completona que deixa de custar R$97,99. E passa a custar só R$14,69. Menor preço histórico dessa versão aqui. Os gráficos desse jogo são simplesmente espetaculares. Ele mistura jogabilidade em primeira pessoa com terceira pessoa. Tem uma gama de possibilidades de escolhas absurdas. Que te possibilitam jogar em modo stealth. Ou modo ali na porrada, mas não matando os inimigos. Ou no modo mais letal possível. Além de diversas habilidades que te dão uma... Nossa, cara. Uma variedade muito grande no combate e na sua gameplay. Além de uma história bem bacana. Ambientada ali em um mundo cyberpunk. Por esse preço, esse é um jogão. Recebeu nota 83 no Metacritic. E também vários prêmios. Que nem cabem direito na tela. Outro que eu quero recomendar muito é o Lords of the Fallen Game of the Year Edition. Edição completona que está só por R$8,39. Esse é o menor preço histórico comparando todas as lojas. O gráfico desse jogo ainda é lindo até hoje. Apesar de ser um jogo de 2014. E esse é um Souls-like. Um Dark Souls diferente. Que você vai adorar. Ou não. Para você comprar qualquer um desses games. O link vai estar aqui na descrição. Comprando pelos meus links. Em qualquer loja parceira. Você ajuda o canal. E vindo aqui agora para a Steam. Eu separei algumas surpresas para você. E eu não vou te recomendar nenhum jogo meia boca. Só vou te recomendar jogos insanos. Por uma promoção insana. Começando com a American Truck Simulator. Que deixa de custar aí R$49,99. E passa a custar só R$12,49. Eu aposto que muitos de vocês não conhecem. Ou nunca jogaram esse tipo de jogo. Mas eu te falo que é simplesmente viciante. Até porque tem mais de 100 mil avaliações na Steam. Somando a média de extremamente positivas. A média de tempo jogado da galera é de 2 dias e 8 horas. Ou seja, mais de 50 horas. Em média. E bateu um pico de 12 mil pessoas jogando nesse dia. Jogo insano. Relaxante. Para você aproveitar. Outro jogo que muitos não conhecem. É o Deep Rock. Que está por R$19,13 hoje. Esse é mais um jogo com avaliações extremamente positivas. Com mais de 180 mil avaliações na Steam. E a média de tempo jogado da galera é de 2 dias e 20 horas. E atingiu um pico de 21 mil pessoas só hoje. Simultâneas. Esse é um jogo absurdo. Muito bem avaliado. E que ganhou alguns prêmios. Como por exemplo. O jogo indie do ano. Na Game Awards de 2021. E basicamente esse é um jogo de tiro. Em primeira pessoa. Da qual você pode jogar em cooperativo. Com aquele seu amigão. Que você ama. Na verdade você pode jogar até com 4 jogadores. Ou seja. Se você preferir. Você pode jogar de 4. Olha a malícia. Os cenários são 100% destrutíveis. O jogo possui 4 classes. As cavernas ali são geradas de forma aleatória. Ou seja. O jogo é infinito. Então se você quer gastar muito tempo jogando. Um jogo baratinho. Que custa menos de 20 reais. Um jogo com cenário todo destrutivo. Esse jogo aqui é compra garantida para você. Principalmente se você quiser jogar de 4. Outro jogo que eu quero muito recomendar é o Max Payne 3. Que deixa de custar 99 reais e 50 centavos. E passa a custar 29,85. Esse jogo roda em PCs fracos. Se você tiver um Ryzen em G. Com vídeo integrado. Ou até um processador mais simples. Com vídeo integrado mais simples. Ele vai rodar sem placa de vídeo tranquilamente. E esse é um dos melhores jogos de ação em terceira pessoa disponíveis para PC até hoje. Olha essa gameplay aqui. Insano. Jogo muito bom. A ação frenética do início ao fim. Por 29 reais. Indispensável. Tá caro. Depois que eu casei. Eu nem sei mais o que é dinheiro. Só quero um joguinho. Barato. Pra minha mulher não me matar. Onde você vai homem? Vamos pra minha escola. Relaxa. Se você quer um jogo um pouquinho mais barato. Também de tiro em terceira pessoa frenético. Nós temos o Tom Clancy's The Division 2. Por 26,99. Jogo que vai te viciar. Que mistura ali combate de tiro em terceira pessoa. Com gráficos simplesmente lindíssimos. E também elementos de RPG e looting. Bem no estilo Destiny. Você tem um pouco mais baratinho. Eu só tenho 10 reais. Ok. Pobre. Relaxa. Eu usei os meus poderes. Eu tenho aqui pra você o The King of Fighters 98 Ultimate Mesh Final Edition. Por apenas 6 reais e 99 centavos. Esse jogo vai rodar em absolutamente qualquer PC. Essa versão aqui possui a versão clássica do The King of Fighters 98 incluída. Mas ela é uma versão nova também. Que possui aí dois recursos novos online. Funcionando. Se você quiser jogar com seu amigo online esse jogo funciona. Apesar de não ter muitas pessoas aleatórias jogando ali ao mesmo tempo achando partida. Então vai ser difícil você encontrar. Mas ainda encontra. O ideal é você ter um amigo que joga também. Tem um novo sistema modo Ultimate. É uma barra ali de Ultimate. Quem entende da franquia vai entender do que eu estou falando. Ou não. Uma lista de 64 personagens. Que vai além dos personagens clássicos ali do KOF 98. Trazendo aí versões alternativas de alguns personagens. E também tem uma revisão de balanceamento. Deixando o jogo ali mais balanceado. Versão magnífica de um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Por apenas 6 reais e 99 centavos. E se você preferir também temos The King of Fighters 97 Global Match. Por apenas 4 reais. Lembrando que esse é o jogo que possui aí. A segunda personagem mais linda do mundo dos games. Elegida por mim. Entidade cósmica. Que é a Mai. Mulher boa. De briga. Ô tio, ô tio. Hum. Onde que eu acho uma dessa, tio? Mulher é coisa de viado. Hum. Homem macho mesmo. Joga é LOL. Hã?